Vamos reformar o nosso lavabo. E essa era a pia que tinha no nosso banheiro. Decidimos arrancar ela de vez e construir a nossa própria pia. Utilizando o tubo que já estava chumbado na parede, a gente fez essa estrutura. E como vocês estão vendo, a gente usou uma chapa PVC de 20 milímetros. Vamos cortar nesse formato diagonal, que ficou assim, parecendo uma guitarra, o André Amor. E agora é só colocar no lugar, vai ficar mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí. Vocês têm noção de como a gente transformou esse banheiro? Ele parecia um banheiro de botiquim. E agora tá esse banheiro lindo. Aqui o André tá fazendo o acabamento da saia da pia. Então ele tá usando o mesmo pedaço de PVC, né, pra fazer esse acabamento. Tá colando com uma cola instantânea. Aproveitamos também pra fazer o espelho da pia e fizemos ele com 10 centímetros de altura e uma chapa de 10 milímetros. Aqui eu pedi pro André mostrar pra vocês como é que ficou a parte de baixo da estrutura da nossa pia. Fizemos o furo, né, pra passar a válvula. E para a nossa pia ficar com cara de porcelanato, fizemos um acabamento com vinil. Do jeito que você tá vendo aí, olha. Então a gente forrou, envelopando toda ela. Agora a gente vai colocar o espelho, que a gente cortou com 10 centímetros e ele também tem 10 milímetros. E pra não dar vazamento entre o espelho e a pia, a gente tá usando o rejunte acrílico. Que é uma massa que a gente sempre usa por aqui. E o acabamento fica excelente. Aqui o André usou até uma fita crepe pra facilitar o nosso trabalho. Aí depois é só remover que fica assim, ó, limpinho. Se você tivesse visto essa pia antes, você não ia dizer que ela foi feita de porcelanato? Aí a gente tá colocando a cuba de sobrepor e tá fazendo o furo da torneira. O furo fica impecável. Esse material é muito fácil de trabalhar como vocês estão vendo. E parece mesmo uma pia. E aí, me diz se vocês gostaram desse resultado. Estou encantada com esse lavabo. Nem parece ser o mesmo banheiro. O acabamento ficou perfeito. E toda essa transformação você encontra lá no nosso canal Viviane Magalhães. Se gostou, me segue pra mais dicas.